O que é isso? Um Mimina ちゃんと考えてよ Kale noこと Kaleといた 大切な時間 noこと Nada Tataかいにふさわしい場所が必要ですね Ket着から逃げられない場所が 準備ができたら 行ってください いつでもご案内します Tataかう みんな と 私は 私は Eu... 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 Eu acho que é isso, porque eu acho que não tem certeza de que eles não estão fazendo isso. E, além disso, se você não liga, se você não liga, se você não liga, se você não liga, se você não liga... Eu não liga, mas eu não liga. Eu não liga, mas eu não liga. É um problema com a minha vida. Minha vida? A chave, a minha irmã... É um problema com a minha alma. Então, se derrubar a minha vida, a minha irmã... Não é uma coisa de uma casa. É uma coisa de uma casa. É uma coisa que não há de ser. É... É... A gente com a sua própria força, ela morreu. Eu... Eu vou manter a minha irmã. Aqui... É um lugar que eu me lembro. Eu... Fiquei esperando a minha casa. Eu, eu... Eu, eu... Plantei... Eu, eu estava vivendo. Eu, 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 eu... que era tão para eu fazer isso. Eu... 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 Obrigado. 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 Eu acho que foi assim. Eu acho que é um lugar para o final. Eu acho que é um lugar para o final. Aigis! A senada! 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 Não estou nada a dizer! Mas... O que você tem que fazer? A senada! A senada! Mas o que as pessoas não podem ser capazes de fazer? Ah, meu irmão, eu e Amada já escolhemos. Isto é uma guerra assim. Aikis, se você pudesse fazer o que fazer? Eu... 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 O que é isso? O que você acha que você tem? Mas eu não tenho medo de fazer o que você tem. Como você tem que fazer isso? Aigis, eu vou te ajudar. Os senhores, eu não posso parar. Então, eu acho que não consigo fazer isso, então... Esta é a verdade, o que é isso? Essa é a verdade. Então, você não consegue fazer isso. Então, vamos nos juntar. E botar. Ata a gente não consegue fazer isso. Respeitando tudo bem. Agora, eu vou fazer isso. A gente não consegue fazer isso. E aí. Vamos lá. Não é isso. É isso. Deixem! Eu tenho o meu peito. Eu tenho o meu peito. Eu tenho o meu peito. Tchau, tchau. O que é o que é o que é? Vá-lo! O que é isso? O que é o que é? O que é isso? Eu vou fazer isso! Agora! Tchau, tchau. ... ... ... E aí Próximo dia Tchau, tchau. E aí 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 Então, vamos lá. E aí 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 � E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Então, vamos começar a começar. Uma pessoa que você quer dizer é uma pessoa que você quer dizer. Você sabe que é o seu poder, que é o seu poder. O que é que eu acho que é a vida? A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. O que é o que é que eu vou fazer? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Goro! O... Eu acho que é um fato de entender a situação. Se você for, se você for, não é? Sim, é o mesmo. Então, se você for, se você for, não me enviar para você. Minha irmã é melhor, mas... Aigis, você decidiu? Você decidiu o passado? Ou você decidiu o passado? Ah, é isso aí. Eu, você decidiu o passado. Eu pensei o passado. O passado, o passado, o passado. O passado, o passado. O passado, o passado. O passado, o passado. É isso aí. Você tem problema que decidir o passado. Vocês têm problema cheio sobre o passado. Como é o caso, eu não digo isso. Eu não sei se não se decidir. Eu não sei se não. Eu não sei se eu fosse você. Aos que eu morrer. Aos que tornaram lá depois do passado. Portanto, o passado que fez isso aí. O que é isso? Talvez... O que é o futuro mais ruim? O que é isso? Eu entendo que não há tempo. Mas, se decidir que o futuro mais ruim, o futuro mais ruim é o futuro. Então, eu tenho que decidir. Eu não vou deixar isso aqui, mas é como se trata do mundo. Isso não é que eu quero dizer. Eu acho que não me esqueci de deixar que isso. Eu não achei que eu não gostaria de se pensar. Eu não sabia que eu não gostaria de pensar. Então, eu acho que eu não vou pensar... O que é isso? Junpei... Eu não tenho que decidir, eu não acredito. Agora eu não tenho que deixar essa sua prática. Eu não tenho que fazer isso. Eu sei que é muito difícil, mas... ... 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 Vamos começar! Eu vou te mostrar o meu medo! O que é isso? Eu vou te dar uma olhada. Eu não tenho medo de ter que ter que ter medo. Você também vai para você. Eu não tenho medo. Se você tiver um jeito melhor, eu vou te dar uma olhada. O que é isso? Eu não tenho nada de vergonha! Eu não tenho nada de vergonha! Eu não tenho nada de vergonha! É o momento do que eu estou fazendo! Isso é meu objetivo! A primeira vez, a segunda vez! O que é o que eu tenho? A segunda vez, a segunda vez! A segunda vez! A segunda vez! A segunda vez! E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.